Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Está no ar o Boletim TV Universo. Começou hoje o serviço de proibição de telemarketing desejado. As pessoas que não desejarem receber esse tipo de chamada podem incluir seu nome no site Não Perturbe. A lista vai ser única e atingirá as principais empresas do setor, como as operadoras de telefone, Sercontel, Algar e Sky. Segundo a Anatel, se a pessoa solicitar a sua inclusão na lista e continuar recebendo ligações de ofertas de bens e serviços de telecomunicações, ela pode reclamar pelo número 1331. As operadoras podem ser multadas em até 50 milhões de reais. O prazo para o bloqueio é de 30 dias após a solicitação. E somente no primeiro semestre, as buscas de turistas pelo Rio aumentaram 145%. O aumento aconteceu principalmente nas buscas por informações pelos internautas. A grande quantidade de procura foi maior que o mesmo período do ano passado, o que colocou a Cidade Maravilhosa no topo dos destinos em alta no Brasil. De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Otávio Leite, o turismo é uma vocação máster do Rio de Janeiro e os números da segurança pública estão melhorando cada vez mais. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais!